E vamos falar agora dos projetos de lei aprovados pela Câmara de Aracaju, prevendo aumento de salários para os vereadores, prefeito, vice e secretários. Pois é, esse reajuste causou muita revolta entre os aracajuanos. Tanto que a semana começou com o comunicado do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, de que vetaria os projetos porque impactariam nas finanças do município. E depois disso houve mais reação. A segunda-feira termina com o anúncio do presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho Vitale, informando que vai revogar os projetos de lei que autorizam o aumento do subsídio dos parlamentares, prefeito e vice-prefeito de Aracaju e secretários municipais. De acordo com o comunicado, houve um equívoco na concepção do projeto relativo ao valor do subsídio pago aos deputados estaduais. Os projetos foram considerados nulos por conta das inadequações regimentais e inconstitucionais. A votação desses projetos fica sem efeito.